E olha, falta apenas uma semana para que os ambulantes adquiram o espaço para o dia de finados nos cemitérios de Arassatuba. A repórter Michele Bacelar fala ao vivo agora com a gente. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, viu, Jéssica. Os ambulantes têm até o dia 31 de outubro, ou seja, até terça-feira que vem, para garantir aí seu espaço. São 373 espaços aí, contando com os espaços em frente ao cemitério Recanto de Paz, que fica lá na zona norte de Arassatuba, e também aqui no cemitério da Saudade. Os ambulantes ficam aqui na avenida, aqui na Saudade, por exemplo, no dia de finados. A rua é interditada para conseguir aí garantir esse espaço. Eles devem pagar o valor do metro quadrado por dia, que é de R$ 2,70. Isso vale também para aqueles ambulantes que ficam aí dias antes do feriado. E para quem quer só uma diária, ficar um dia antes e também no feriado, a diária é R$ 17,33. O pessoal faz isso na prefeitura, daqui a pouco eu vou passar o endereço, já pega a caneta e o papel e também o telefone. Eles vão até a prefeitura, fazem o processo burocrático, retiram uma guia e pagam aí esses valores em um banco conveniado com a prefeitura. A prefeitura de Arassatuba, então, fica na rua Coelho Neto, número 880, já está aparecendo na sua tela. Das 8h30 até as 4h30 da tarde, até a próxima terça-feira, o pessoal pode fazer, então, esse procedimento. E o telefone, para mais informações, é o 3607-6685. É uma ótima oportunidade, né, Jéssica, para os ambulantes conseguirem aí um dinheiro extra, já que a expectativa, pelo menos aqui no Cemitério da Saudade, aliás, só aqui no Cemitério da Saudade, segundo a administração do cemitério, é de que de 10 mil a 15 mil pessoas passem por aqui no feriado de finados. E o legal, interessante, é que, segundo a prefeitura, toda a renda, todo o dinheiro arrecadado com essas taxas vai ser aí destinado para a compra de cestas básicas para famílias carentes que são aí assistidas, acompanhadas pelo Fundo de Solidariedade de Arassatuba. Jéssica, é com você. É, tem que correr, Michele, porque o feriado está chegando. Bom trabalho para você.